Bom, isto é aqui uma outra referente que quer falar, que isto faz parte, que já o parte de depois entrar aqui um bocadinho no CV, o que é, para quê e como, isto são duas apresentações completamente distintas que eu compilei agora numa, e gostaria também de falar. Qual é o objetivo? Informação a constar no CV, aspectos gerais a ter em conta na elaboração do CV, aspectos a evitar e o que valorizam as empresas de construção licenciais. Aspectos a constar no CV, dados pessoais, habilitações académicas, experiência profissional, estágios, curso de formação profissional, idiomas, conhecimentos de informática e outras informações adicionais que vocês querem colocar também no próprio CV. Isto são, talvez, os pilares fundamentais de um CV. Ao nível dos dados pessoais, o que é que é essencial? O nome completo, a data de nascimento, a morada, os contactos, não é? Depois, telefone, telemóvel, ou então, ou então e-mail. É opcional a questão do estado civil, dos filhos e da religião. Este aspecto da religião acaba por ser um aspecto fundamental nas, às empresas que fazem comportamento, porque nós não podemos determinar ninguém em função religião, de sexo. Portanto, isto é, cabe-se importante. Se uma pessoa quer colocar no CV, que é católica, ou que é budista, qualquer coisa, quer dizer, nós não podemos tirar a pessoa do processo por causa disso, ok? Portanto, é um aspecto, é opcional. Depois, aspectos, o BI, Passaporte, Nacionalidade, Ciência de Trabalho, Fotografia. Se for solicitado, ok? Se não for, também não é necessário vocês estarem a preocupar-se com esse tipo de situação. A fotografia, hoje em dia, já há muita gente que acaba por gala. Nós, hoje, como não vamos concluir todo o workshop, se não, vocês iam ter uma fotografia que era tirada pelo Fórum Estudante para poderem utilizar. Habilitações académicas, logicamente. Portanto, os nomes das instituições de ensino, as datas de conclusão, é sempre importante. Há muita gente que se esquece colocar a data de conclusão da própria licenciatura. É importante a data de conclusão e a data de início, eu diria. Não está aqui, mas é importante também. Porque isto permite-nos perceber, eu consigo tirar conclusões de qualidade que têm, mas, obviamente, isto permite-me tirar, perceber, em quantos anos é que vocês terminaram a licenciatura. Cruzando isto com outros aspectos que vêm do próprio CV, acabam de mandar indicações se a pessoa ator nos copos no seu lugar, ou se a pessoa, efetivamente, mudou mais tempo para fazer a licenciatura, porque, efetivamente, também trabalha. É a trabalha de um estudante, por exemplo. É um dos aspectos. Grau, área de estudos ou de especialização, significados ou obtidos. Referência a cursos relevantes e capacidades adquiridas. Alguns projetos que tenham desenvolvido por vocês, considerem fundamentais para aquela oportunidade. classificações, aqueles concursos de gestão, ou outros concursos em que se envolvam, coloquem no vosso CV. Isso vai ser diferenciador para quando estão à procura de uma oportunidade, etc. A experiência profissional. Entenda-se por experiência profissional e quem não a tem ainda, a experiência profissional pode ser melhorada ou não melhorada. E, portanto, tudo aquilo que sejam projetos, inclusivamente até de voluntariado, pode ser a vossa experiência profissional. Tal trabalho deverão lembrar é a vossa experiência profissional. Não se esqueçam de colocá-la, porque isso pode, efetivamente, criar diferença. Isso dá informação, lendo entre linhas, e quem está habituado a ler sem vez, consegue ler entre as linhas, pode dar informação relativamente a alguma coisa que nós provocamos. Designação do nome da função, entidade, empregador, ou local de trabalho, datas. Descrição das principais responsabilidades inerentes à função também. E principais, ok? Muito sintéticos. Sendo quase, eu diria, terão que apelar aqui a alguma capacidade de marketing, porque é convencer-nos com teasers, frases que, efetivamente, nos vão chamar a atenção para nós agarrarmos esse gatilho, no fundo do risco. E depois, alguns aspectos a ter em conta. Nós já falámos sobre isso. Portanto, duas páginas, no máximo, CV. Por favor, não coloquem CVs que parecem bem e com índices, ok? E com índices e etc. Papel branco. Aqueles floreados, por favor, não entrem por aí. Acho que não vale a pena. Transmitir visualmente clareza e profissionalismo, ou seja, frases curtas, tipo letra, formato standard, enfatizar informações ou secções em negrito. Aqui é importante. Eu diria que aqui é muito importante a sobriedade. Ou seja, quanto mais sobrem, melhor. Não entrem em adornos, nem em capacidades inventivas, a não ser que estejam a apelar a uma oportunidade de marketing, em que apelo à vossa equipe criativa. Eu tive uma vez uma candidata para um projeto na Craft Fast Food, que me foi entregar o CV em mão, e o CV dela vinha num cesto, em que tinha caixas de tolgaron, pacotes de subs, etc., e depois o CV dela vinha construído dentro de cada uma dessas caixinhas. Portanto, obviamente eu tive que entrevistar essa pessoa, não é? Eu acho que uma pessoa que estava a candidatar-se a uma promoção do Instituto Produto Júnior, acabou por mudar ali alguma capacidade criativa na forma como mostrou, lá está, mais uma vez, motivação para o próprio projeto em si. Ordenar a experiência por ordem cronológica, da mais recente para a mais antiga, sempre da mais recente, o que é que vocês estão a fazer e o que é que já fizeram. Enviar o fecheiro original em formato protegido. Não deixem que ninguém trabalhe a vossa informação. Nós, a Ray Human Capital, temos uma lei de proteção de dados, que tudo aquilo que é recebido pela Ray Human Capital é passível de ser trabalhado por nós, e nós temos que garantir a confidencialidade total dos dados que vocês nos transmitem. Portanto, de qualquer forma, não com algum risco, protejam os fecheiros para que não haja lugar a modificações no próprio fecheiro em si. Usar termos de ação é importante para conseguirem passar efetivamente algum dinamismo também, não é? Portanto, e não se esqueçam que é um papel que vocês têm construído. Linguagem positiva e erros ortográficos. Cuidado com isso. Porque há muito boa gente, hoje em dia, que dá imensos erros ortográficos. Quer dizer, o currículo no VITAI é a vossa carta de apresentação. Se vocês, ou o vosso cartão de apresentação, se vocês dão erros ortográficos num CV, seguramente que eu recuo-lhes em causa, não é? Quando estou a ver um CV, eu não vou querer, se calhar, falar com uma pessoa, a não ser que seja um erro de simpatia, que eu perceba que seja um erro de simpatia. Mas, obviamente, erros ortográficos. Cuidado com isso. Aspetos a evitar. Não coloquem demasiados anexos no CV. A não ser que seja solicitado. É normal que agora, nas vossas primeiras oportunidades, quando vocês tiverem um primeiro contato com o mercado de trabalho, que expressam o vosso certificado de aplicações, entre outras coisas. Agora, fizeram um curso de inglês no Cambridge ou no British, e tiveram classificações Y ou Y ou Z. Se vos pedirem, coloquem. Agora, se não pedirem, por favor. Não vale a pena estarem em cima do CV com demasiados anexos, porque aquilo, garante-vos, muitas vezes não é líquido. A não ser que seja, efetivamente, pedido. Lá está a usar recursos decorativos em excesso, como enquadramentos a cores, ou parágrafos extensos. Lá, colocar cabo no CV é desnecessário. Acho que não coloquem cabo. A primeira página do CV pode vir ao... Não sei se vocês já viram como é que os norte-americanos constroem os CVs, mas, basicamente, uma pessoa que tenha 25 ou 30 anos de experiência profissional consegue fazer o CV numa página. Portanto, isto apela aqui, realmente, a uma capacidade, inclusivamente, sim, da vossa parte, e de serem... de serem... de terem capacidade de serem atrativos na forma como vão escrever. Portanto, capa é claramente... é claramente desnecessário. Usar vocabulário técnico ou difícil de compreensão, inclui nomes e contactos de referências. Se for solicitado, sim. Se não for solicitado, não coloquem. Ok? Até porque as referências são... Vocês para estarem lá, colocar, têm que ter autorização às pessoas. Também, se não estão a colocar nomes de pessoas nos CVs que não são autorizados. O que é que valorizam as imprensas nos que são licenciados, em termos de... daquilo que pode ser um chamarese a nível de CP. Já falámos aqui, portanto, Eirájo, 19 contactos, Leonardo da Vinci... Portanto, essas experiências... São experiências claramente valorizáveis, e vocês devem ter isso em conta. O associativismo, e depois, obviamente, as competências pessoais, que nós já vimos atrás de uma. Bom, finalizo para desejando-vos muito boa sorte na carreira, e que, efetivamente, tenham em mente que tudo isto que vos foi passado, que ocorreu no dia de hoje, porque andou tudo muito em torno do mesmo. Ou seja, a vossa capacidade de fazer a diferença num exigente mercado de trabalho e competitivo mercado de trabalho. Estou disponível para algo que estão, que eram um bocado. Obrigado. Sancão, uma questão que eram um bocado a falar com os. Como é que está ali ainda? 4 ou 5 minutos. Aqui falam-me muito em licenciaturas, por exemplo. Eu tirei o nível 4 no esmaio dos 7. Tendo em conta o estado do emprego no nosso país, será mais difícil para mim arranjar emprego com um bacharelato? Ou é mais difícil tendo uma licenciatura? É uma boa pergunta. Eu acredito, obviamente, que nem todos nós temos ou devemos ou podemos ser licenciados. O bacharelato é um curso que, efetivamente, pode ser suficiente para ingressar no mercado de trabalho. vai depender do grau de especialização que é requerível ou daquilo que quer fazer em termos do seu futuro profissional. Eu conheço muito com a gente que tem bacharelatos, ou que nem sequer bacharelatos têm, e que são pessoas muito bem-sucedidas em termos profissionais. Ou seja, compete-nos a nós perceber muito bem aquilo que queremos fazer. Uma pessoa que esteja perdida em termos do seu caminho profissional, vale-lhe um pouco ter a licenciatura ou um bacharelato ou o décimo de um velho. Portanto, é lógico que é, quando falamos em fatores diferenciadores, licenciatura pode ser um fator diferenciador, não é lógico. Agora, e não é um fator único. Hoje de manhã falava a seguir também neste auditório relativamente à questão das universidades de referência, é um fator diferenciador. Eu não acredito nem quero acreditar, e aliás, tenho muito contato com o mercado que trabalha a esse nível, que só as pessoas das universidades de referência e de profissional é que conseguem arranjar ou conseguem ser profissionais de sucesso. Muito pelo contrário, eu acho que depende muito daquilo que quer fazer da sua vida e da forma como vai tirar partido da formação que tem. Não sei se consigo responder. Essa foi uma boa pergunta porque já me foi colocada inúmeras vezes. Vou-lhe dar a minha opinião pessoal, já respondi a essa questão várias vezes. Eu não gosto de um modelo europeu. Eu particularmente. Agora, é fácil perceber o porquê da existência de um modelo europeu, que é uma pessoa em Espanha, em Inglaterra ou em França, sabe perfeitamente que aquilo é um modelo que está a instituir em termos europeus. Eu particularmente acho que o modelo europeu não é, para já, fica super extenso o CD. E depois, parece-me demasiadamente dispersa a informação para ser atrativo o suficiente para quem liga. Eu particularmente prefiro um modelo bem-construído, logicamente, não sendo muito extenso, muito simples e que vá sendo muito objetivo para aquilo que está a ser construído. Muito bem.